Pessoal, hoje eu estou aqui não para te mostrar os meus resultados com meus negócios online. Eu quero te mostrar esses resultados aí, de pessoas comuns, assim como você, que aplicaram o meu método e estão vendendo todos os dias pela internet. Se você quer aprender como você pode começar o seu negócio online trabalhando aí na sua casa, nas suas horas vagas, sem precisar de grandes investimentos, clique no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar como ganhar dinheiro online de verdade. E esse jogo não vale só pela rivalidade, não vale só o querer seguir em frente na competição, a sobrevivência, vale dinheiro também, hein? Quem passar para a semifinal vai ganhar mais 7 milhões. Os times já estiveram nas oitavas de final, né? O Atlético eliminou o Santos com uma vitória em São Paulo, lá no Pacaembu, e o Cruzeiro eliminou o Fluminense num jogo dramático aqui no Mineirão, numa disputa de pênaltis. Os dois times já já virão para o campo. Rafael Claus vai apitar, vai começar o jogo. E vamos lá! Tenta cortar também o Ariel, a bola ficou com o Luan, vai chegando, bateu de fora na área, para a defesa do Fábio. Herança para o time do Atlético nessa bola do Cazares, com o pé direito, a bola bateu nas costas do jogador do Cruzeiro. Pedro Rocha ameaçou bater, levou para o pé canhoto, agora bateu de esquerda, GOOOOOOOL! golaço, 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 do Cruzeiro! gol! Ed Pedro Rocha, que chute foi esse! recebeu na entrada na área, o torcedor do Cruzeiro, todo mundo no meio com o Thiago Neves, parou, segurou, esperou a falta, e ela veio, a falta cometida pelo Eli. Thiago Neves na bola, bateu de canhota, bateu rasteiro, Vitor defendeu em dois tempos. Vamos ver essa jogada com o Pedro Rocha, disparou, já deixou para trás o Igor Rabelo, Pedro Rocha saiu o goleiro, pedalou, passou pelo Vitor, pode pintar o golaço, Thiago Neves! GOOOOOOOL! Do Cruzeiro! Na arrancada do rápido, do imparável, Pedro Rocha, disparou do meio campo, deixou agarrado ali pelo lado direito, sem marcação. Na cobrança o Cazares, vai para a bola, bateu nas mãos do Vitor. Vamos lá, bola rolando! Começa o segundo tempo e vamos lá para... Robinho recebeu, vai bater dali, limpou, pé canhoto, bateu, Robinho de novo! GOOOOOOOL! Robinho! GOOOOOOOL! Do Cruzeiro! Aos 9 minutos, o Cruzeiro amplia! O Robinho tentou 2-0! Ele recebeu na esquerda, marcado pelo Thiago Neves, bateu de canhota! A bola passou na frente da área! Cazares segurou, bateu com o pé direito e a bola saiu! Olha o Giovanni, olha o Giovanni! Ganhou do Egídio na esquerda, fez o cruzamento, era para o Alejandro! O Otero vai bater dali, de longe! Bola passou perto do gol, linha de fundo! Acho até que essa substituição podia estar até combinada, independentemente do que o jogo estivesse acontecendo, ele sabe a importância... Já recebeu, aí se levar para o pé canhoto é aquele perigo! Está no chão! Thiago Neves pede pela! A cobrança do escanteio com o Otero, bateu fechada, dando trabalho para o Fábio de novo! Pessoal, olha os prints que meus alunos me mandaram, eles aprenderam a vender online comigo em 2018 e tem aluno que fatura mais de 100 mil reais por mês! E assim como esses, eu já ensinei milhares de pessoas a começar esse negócio online e ganhar dinheiro pela internet de verdade! Você quer aprender comigo e mudar sua vida? Então clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te ensinar o meu método para você copiar e colar e começar a ganhar muito dinheiro!